Mandamento puro, fantasma obscuro de um clã esquecido aqui é presente O raro demônio hoje proporciona a morte de todos, confira o sangrento Após três mil anos nós todos voltamos, agora só temos dois objetivos Vão mirar o mundo pra levantar o clã, seco que o traidor não saia vivo Se preso nas minhas correntes Você não tem pra onde escapar, fuja pra onde quiser E volte pro mesmo lugar Então se na minha frente você tentar matar, o seu corpo também envelhecerá Se você não enrolte, o mandamento não matarás Acredite, o meu tamanho condes com poder Temo e grite, manipulei, fiz tudo acontecer Então exite, me liodaz, entendo o que é sofrer Pois fui eu aquele que fez sua amada padecer Entendi qual foi seu motivo pra atrair seu clã e amigos Vai morrer, pagar por isso Eu sou Fraudrin, o mandamento do altruízo Rei dos gigantes que renegou sua própria raça Mudou de lado após derrota em campo de batalha Lutando hoje pelos demônios e minha nova caça Assassinando brutalmente qualquer ameaça Posso destruir, refaço a criação de goles, matando quem quer Cotei minha face, reneguei minha terra mais forte e gigante Vagando no inferno Não sei o que é certo, mas já te decreto Sou forçando a alienada frente a minha resistência Eu sou nosso Mandamento da paciência Membros escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Seifer os da morte vejam Nós somos os meus mandamentos Demônio fantasma em frente, batalha Tente me matar e citar só o efeito O representante carrega o truísmo, trazendo de volta o gol dos pesadeiros Passar paciência na exala clemência Voltamos pra terra em prol de matança Expulgaremos pecados e teremos a vingança Só temos objetivo Vamos derrubar a Britânia Faremos o extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Uma força de sofrimento É tudo submundo Somos os dez mandamentos Eu vi como humanos são a podridão Eu me corrompi após perder quem amava Eu matei um amigo, mas não curou não Mesmo me vingando ela não voltou O primeiro rei das fadas que ali se corrompeu Aceitei a escuridão e reneguei o antigo eu O ódio que ali gerei foi o que me voltou de novo O mandamento do repouso Pureza, delicadeza não se encaixam no meu ser Jurei que faria tudo quando as deusas podem ser Meu ideal tá vivo, pra isso eu existo Matar Elizabeth É o meu objetivo Vocês são conjugados como o anjo do inferno E pra exterminar nem reerguer no seu império Corpos pesando toneladas, sua morte é setenta Derriere, o mandamento da pureza Como uma fênix da chama que nunca se apaga Incinerei diversas deusas e diversas fadas Se encosta na derriere, sua vida é arrancada Eu não demoro se o assunto é oposto Toma dor de chamas ao redor inflama Eu sou muito calmo, mas não me provoca Sacrifiquei seis dos sete corações Só pra levar arcanjos direto pra morte Vem estar o céu com toda sua força Hoje vou para sua respiração Rospier O mandamento da retenção Membros escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Seifer os da morte vejam Nós somos os dez mandamentos O demônio faz a de servir batalha de rei Pra repousar manter minha mente Força decretada a mais de toneladas Conso de pureza e a sua oponente A tal retenção queima seu coração Voltamos para a terra em prol de matança Desburcaremos pecados e teremos a vingança Temos objetivo Vamos derrubar Britânia Faremos o extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Uma força de sofrimento É tudo submundo Somos os dez mandamentos A alma hoje é tudo o que desejo É no veneno que te meto como uma serpente Humano serão o banquete que prevejo Cê é imortal então cê vai paralisar pra sempre Os mortos vou trazer Vocês irão ver se faltar fé Na minha frente deixará de ver Se eu engolir sua alma não ficará de pé Sou merecida o mandamento da fé Humano me irrita fonte de mentira A pura verdade é que são alimentos Eu faço chacina Os pecados no fiteiro afina sangréia Sou como a morte virar cada corte Que já não tem como ninguém escapar Apaguei a gigante Parei a maga Vem ele outra Agonizar Conte uma mentira Não vai ser peterificada Apostamos nossas vidas Até o jogo tem acabado Escanor isso só termina Quando morrer em combate Eu sou galã O mandamento da verdade O irmão que admirava Atraio nossa própria raça Cortei até meu cabelo pra ficar que nem você Rouba um olhar que eu amava Vejo que não senti nada Então eu seria aquele que fará você morrer Sou mais que um psicopata instável Sou ameaça que nenhum desses pecados não me poderam conter Agora estou na casa Meliodas hoje acaba Só eu que tenho o direito de te fazer parecer Sim hoje eu choro Pois além de tudo Você ainda é meu querido irmão Olho nos seus olhos Me despeço logo A última espada no seu coração A partir da vingança foi realizada Levarei comigo pra sempre essa dor Sou o estarosa O mandamento do amor Piedade que eu demonstro Não se aplica a um traído Serei o próximo rei demônio Proteço eu irei fazer o que? Depois da sua vida eu assumi tudo Os desmandamentos hoje eu controlo Durante mil anos lá no submundo Eu alimentei e remodei esse ódio E não me interessa se você voltou Hoje eu te explico se não entendeu O único que vai se tornar o rei aqui sou eu Irmão cê tem cara de pau de aparecer assim E ainda trouxe a Deus imunda e fala a verdade Eu te garanto vocês dois irão morrer aqui O mandamento da piedade Membros escolhidos a dedo Trazendo dois sofrimentos Seifer os da morte vejam Nós somos os dois mandamentos Sali uma mentira Recitando a pele A legislação expurgando o pecado Alma devorada Especializada Na falta de fé Aqui serão cegados Eu mandei quem era após traição Para um traidor Eu prometo uma dança Expurgaremos pecados E teremos a vingança Temos objetivo Vamos derrubar a Britânia Faremos o extermínio Uma nova guerra santa Vamos transformar o mundo Numa força de sofrimento Tudo submundo Somos os dez mandamentos Eu vou me matar Me busca a tabela e setenta Eu não vou parar Dinheiro e arma e eu vou bater O que eu pude encontrar É por algo superior Que eu vou te matar Desde a criação desse manto Um objetivo em vista Ele é humano guerreando Ser dourado ou mentira Eu vou te matar